Fala galera, estamos aqui na prainha, agora a gente vai entrar no mar. Eu já estou torrando aqui de sol, de sol de luz, mas vamos nessa. Dá uma voltinha para a galera ver o look aí, o biquíni. O biquíni sempre típico das vizes. E bora de prainha. Você vai ser a primeira a entrar? Eu tenho que ser a primeira. É. Que isso deve estar gelado. Tem que ser para lá, porque aqui é o lugar de embarcação do iate. Esse meio aqui, tem que ser para lá. Mas aqui é para embarcação, não pode nadar aqui no meio. Tem que ser para cá, deixa a boia para cá sim. E aí vai. Vai Joice. Está gelada a água. Está gelado, vem Ziz, comigo. Segura lá. Olha lá, Bacon. Olha o tamanho do homem. Ei, você se lavou bem lavado, viu? As suas costas, é toda melada. Vou controlar a Joice, vai falar que ela é quando ela está indo na água. Calma aí. O que é isso? 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 Calma aí, que eu vou controlar ela. É fundo, hein? Tem que ficar ligeiro aqui. Vai, vai, que vem. Vai? Vai? Estou com medo. Tem buraco, eu estou. Não, mas não vai acontecer nada, vai conseguir voltar. Aí eu já afundava, já. Meu Deus. Ajuda, ajuda, Fabrizio. O que é isso? O que você fez? O telefone caiu, viado. Para onde está? Está aqui, viado. Para onde? Meu Deus. Para onde? Que pariu? Para onde? Pega, aqui. Para onde? Aqui, branco. Pega-me. Aqui, o branco. Aqui. Para onde, filha da puta? Para lá, meu celular. Aqui, o branco. Aí, meu Deus. Aqui, Fabrizio. Aqui, Fabrizio. Meu Deus, pega o Fabrizio. É sério isso? Ai, o Zulão não deve estar com ele, viado. Filha da puta. Ai, com dor. Não quero mais ficar. Não quero mais brincar. Eu vou mergulhar. Deixa eu guardar os telefones. Por que você não gravou essa porra, Brita? Como é que a gente... É só pegar daqui, depois. Eu quase enfartei real. Eu estava de boa na água. Finalmente, achamos as águas cristalinas. Incrível essa praia. Super alto. A gente estava com a água aqui, ó. Tu olhava para baixo e dava para ver o pé. Essa praia aqui é a melhor. Gostou ou eu adoro? Show demais. Daqui a pouco o sol ali já está se pondo. Mas ainda pode ficar pra ver lá da frente. Tá. Lá vai ser melhor. Tu vai ganhar a mesma coisa. É. Bora? Bora. Vou fazer mais uma pedida. Olha lá. Tá pisando na merda. É. Cocô de bicho. Qual bicho será? Cocô de bicho. Olha. Olha quanto. É herbívoro. É o quê? É herbívoro. Come folha. Tem... Tem... Matinho inteiro. Provavelmente deve ser da cutia. Então dos potinhos. Pode ser isso que eu pego. Duvido que você come. Eu não. Eu não come você. Cocô? Oxi. É que não. Come codorna. 500 conto no Pix. Você come? Não come você. Não come? Mil no Pix. Não come? Ai. Vai. O que é isso? Não. Você não vai. Ah. Ela veio por aqui, ô tonto. Eu posso subir a pedra. Ah, não. O cemitério não. Eu já vou pensar. Ó. Uma fenônia. Hã? Uma fenônia. Mais tarde tem cemitério, hein? Eu fiquei animado pra ir no cemitério agora. Eu gosto de me aventurar nessas ilhas queridas. Gosta sim. Você tá amando, né? Tô pegando cada mínimo bicho que tinha no meio da tinta. Até o pobre do macaquinho, sabe? Tão bonitinho. Se aparecer um aqui é uma bico. Tô brincando. Eu gosto deles. E são amigáveis. Não são, não. Eles são espantados. A gente chegou perto de um pouco. A gente só não viu macaco prego ainda. Macaco o quê? Mas tem. Macaco prego. Prego? É. Eles são aqueles que parecem um monstrinho, né? Não. É aqueles que geralmente o pessoal tem. Maior. Tem um rabo mais... Eu não vou entrar, porque senão vai molhar muito mais. E aí vai molhar o nosso quarto inteiro. Vai se molhar toda logo. Não vou nada. Vai molhar o pé. Olha o sol indo embora já. É. Tá tricado, hein, amor? Olha, aquele barco aqui é aqui que a gente foi da outra vez. É isso. Eles vêm pegar o pessoal e o pessoal indo embora. O pessoal que trabalha aqui. E agora só ficou a gente. A ilha é nossa. Só ficou nós e acho que mais duas pessoas hospedadas também, né? É. Olha lá o pessoal ali, rapaziada. O pessoal indo embora. Tudo da camisetinha verde. Asfalto, velho. Eu amo. Saudade do asfalto. Tá começando de ir agora pra ver se tu já tá chorando, bicho. Já já a segurança vem aqui. Tem bicho chorando. Nossa. Olha que beleza aqui, ó. No meio da ilha. Poderia ter um banquinho aqui, né, pai? Pra sentar. Você entra na planta. Não, é sério. Vocês não acham? Ai, eu não vou falar. Pronto, acho que eu. Olha lá, rapaziada. Eu acho que a ideia é você sentar no chão e botar as ferrinhas pra balançar. É, também acho. Não. Gravar meu fuzil só não mostrar meu rosto. Olha lá. Já são 5h46. Tamo aqui na ilha. Só tem nós. Nossa, só amanhã. Nossa, até amanhã. Nossa. Só sobrou nós. Até as duas da... Nossa, senhor. Até as duas da manhã. Até as duas da tarde amanhã. Só pra ir embora. Nossa, ó. Eu vou é meter fuga aqui, ó. Esse aqui eu sei pilotar, viu? Por que que não pode ir nessa parte? Não sei. Eu vou passar aqui, manda só. Vai dar fuga ali no botezinho ali? Dá pra coisa? Olha lá, olha lá. Olha lá ele olhando lá. O que? De segurança olhando aqui. Não é segurança não, mano. Não, é. Tá com camisa de segurança. Olha lá, olha lá. Vem, vem, vem aqui, olha lá. É, não. Aquele merda lá. Dê bem. Olha lá. Tô falando que eu adoro. Cara, isso é... Não, esse cara vai querer sair na pancada aí. Eu vou ter que bater nele. Olha o guindacha ali pra você ali. Aguenta levantar mil quilos. Uma tonelada, pai. Tranquilo pra te levantar aí. Acho que isso aí não tá levantando nada. Tá quebrado. Tá enferrujado. Olha lá o trem. O sol já foi embora. Já tamo por aqui. Tamo por aqui ainda. Depois desse vídeo, o próximo vídeo, vai ser bem mais de noite. Quando tiver tudo escuro aqui. Caram! Eles fazendo trilha ali, visitando cemitério. De madrugada. Então é isso aí, rapaziada. Quem gostou do vídeo, faz o quê? Compartilha, comenta, ativa o sininho e bora se inscrever no canal.